Giga a oração, forte, poderosa e milagrosa, para abrir caminhos, fechar o corpo, vida financeira, cura e libertação, causas urgentes e impossíveis. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. A Giga oração, forte, poderosa e milagrosa, para abrir caminhos, fechar o corpo, vida financeira, cura e libertação, e causas urgentes e impossíveis, é composta por Oração das sete chaves de São Pedro, oração de São Jorge Guerreiro, oração ao seu anjo da guarda, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Para ganhar dinheiro, vamos orar a São Judas Tadeu, das causas urgentes. Para pagar dívidas, vamos rezar a Santa Ediviges, protetora dos endividados. Para ter prosperidade, vamos pedir ao Pai Criador, que nos dá todas as coisas, e, a Nosso Senhor Jesus Cristo, para abundância, e permanente equilíbrio financeiro. Para cura e libertação, pessoal e familiar, rezamos a milagrosa oração ao Espírito Santo de Deus Pai Todo-Poderoso, que sempre atende a todos os filhos de fé. Para causas urgentes e impossíveis, a São Dimas, Nossa Senhora das Dores, São Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia, Santo Expedito, Nossa Senhora Aparecida, e, para encerrar, a consagração de fé, para fortalecer a oração. Faça essa giga oração diariamente, para manter sua vida em excelente saúde física, mental, espiritual, e financeira, e estado de bem-estar e vitória pessoal, ou até que sua graça seja alcançada. Acompanhe a oração enquanto assiste o vídeo, mentalizando que todos os caminhos estão abertos na sua vida, e, na vida de seus entes queridos, E que todos vocês estão totalmente protegidos pelas falangias de São Miguel Arcanjo, e de São Jorge Guerreiro, e a cura e libertação, e atendimento das graças urgentes e impossíveis se dará, diretamente, pela mão de Deus Pai Todo-Poderoso. Ore com sua mais profunda fé, por si mesmo, e seus entes queridos. Amém. Estamos unidos em oração, e a paz em nosso meio está, nessa certeza de fraternidade, invocamos a Santíssima Trindade, por todas as causas que estamos pedindo com toda a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro eu te peço, eu te rogo, eu te imploro, abra as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, a minha direita e a minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos. Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Que assim seja. Amém. Oração de São Jorge para abrir caminhos. Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus, que por ele sacrificou-se, traga em vosso rosto a esperança e abra os meus caminhos. Com sua couraça, sua espada e seu escudo, que representam a fé, a esperança e a caridade. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem pensamentos possam ter, para me fazerem mal. Armas de fogo ao meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo tocar. Ó glorioso nobre cavaleiro da cruz vermelha, vós que com a sua lança em punho derrotaste o dragão do mal, derrote também todos os problemas que por ora estou passando. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, estendei-me seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a vossa força e grandeza dos meus inimigos carnais e espirituais. Ó glorioso São Jorge, ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que agora vos peço. Ó glorioso São Jorge, neste momento tão difícil da minha vida, eu te suplico para que o meu pedido seja atendido e que com a sua espada, a sua força e o seu poder de defesa eu possa cortar todo o mal que se encontra em meu caminho. Ó glorioso São Jorge, dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, meu ânimo de vida e auxiliai-me em meu pedido. Ó glorioso São Jorge, traga a paz, amor e a harmonia ao meu coração, ao meu lar e a todos que estão em minha volta. Ó glorioso São Jorge, pela fé que em vós deposito, guiai-me, defendei-me e protegei-me de todo o mal. Amém. Oração ao anjo da guarda para a abertura dos caminhos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, há a piedade divina, me guarde e me rege, me protege e ilumina. Olhe meu coração, meu querido anjo, e veja que desejo crescer e fortalecer minha fé, mas as pressões e obrigações do dia a dia, não deixam com que eu escute o meu espírito. Peço a permissão, perante o trono de Deus, para que esteja comigo, e me mostre a abertura de caminhos para o trabalho, abertura na minha prosperidade, no meu dinheiro, na minha materialidade, nos meus caminhos de vida, para que eu me equilibre, e tenha paz. Olhe minha vida, guardião de Deus, eu peço que transforme o caos em ordem, que minha vida seja reestruturada, equilibrada, que saiam as pessoas que não irão me trazer crescimento, Que eu evolua e tenha fé na minha espiritualidade, no meu coração, e nos meus sonhos, repouse suas asas sobre mim, grande guardião de Deus, me atenda em meu pedido, e cure as feridas. Deus disse, peça e eu atenderei, bata e a porta se abrirá, sei que Deus e seus guerreiros estão ao meu lado, e que apesar dos momentos de turbulência, minha vida terá os caminhos corretos, Porque pertenço ao exército de luz, amor e glória, que o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tire todo e qualquer obstáculo que possa me impedir de caminhar e crescer, que todos os anjos e guardiões sejam abençoados por toda a eternidade, que assim seja, e assim será. Amém. 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 Me ouvirão, terão bocas, mas não me falarão, com as armas de São Jorge, serei armado, com a espada de Abraão, serei coberto, com o leite da Virgem Maria, serei borrifado, na arca de Noé, serei arrecadado, com a chave de São Pedro, serei fechado, onde não me possam ver, nem ferir, nem matar, nem o sangue do meu corpo, possam tirar, também vos peço, Senhor, por aqueles três cálices bentos, por aqueles três padres revestidos, por aquelas três hóstias consagradas, que consagrastes ao terceiro dia, desde as portas de Belém até Jerusalém, e pelo meu santo Juazeiro que, com prazer e alegria, Eu seja também guardado, de noite como também de dia, assim como andou Jesus, no ventre da Virgem Maria, Deus adiante, paz na guia, Deus me dê a companhia que sempre deu a Virgem Maria, desde a Casa Santa de Belém, até Jerusalém, Deus é meu Pai, Nossa Senhora das Dores, minha mãe, Com as armas de São Jorge, serei armado, com a espada de São Tiago, serei guardado, para sempre, amém. Oração para fechar o lar Glorioso São Jorge, pelos vossos merecimentos, pelas vossas virtudes, pela vossa grandiosa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, fostes constituído, em protetor de todos que a ti recorrem, assim, pelo poder de São Jorge, e sua invencível falange, eu limpo e protejo, Fechando este lar com tudo o que é, e com tudo o que tem, eu limpo, protejo, e fecho a porta principal, para que todos os que entram ou saem, vivam profundamente protegidos pelo poder da espada de São Jorge, eu limpo, protejo, e fecho, todas as paredes, o teto, todos os cantos, cada uma das colunas, E através delas, limpo e protejo, os quatro pontos cardinais desta casa, eu limpo, protejo, e fecho, o solo, o subsolo, e abaixo do subsolo, limpo e protejo, com o poder da couraça de São Jorge, todos os fundamentos a partir dos quais, este lar foi construído, Eu limpo, protejo, e fecho, com o poder do escudo de São Jorge, todo o material com o qual foi construído, tijolos, cimento, madeiras, varas e blocos Limpo e protejo, com o poder de São Jorge, todas as instalações elétricas, de gás, água, e todos os tubos Eu limpo, protejo, e fecho, com o poder da armadura de São Jorge, a tinta que está revestida Limpo e protejo todas as portas em todos os quartos, bem como todas as janelas Limpo e protejo todas as áreas desta casa, os quartos, a cozinha, a sala, e os banheiros Eu limpo, protejo, e fecho, com o poder do elmo de São Jorge, cada objeto, cada peça de imobiliário, cama, adorno, veículos, e animais Tudo, absolutamente tudo contido neste lar, de tal forma que, nada nem ninguém, possa nos causar qualquer mal Eu limpo, protejo, e fecho, com o poder da capa de São Jorge, todos os limites deste lar De tal forma que nada, absolutamente, do que o rodeia, possa causar-nos qualquer dano Nem para mim, nem para os meus, nem para nenhum parente, amigos ou visitantes Ó meu São Jorge, meu santo guerreiro e protetor, invencível na fé em Deus Limpe e proteja nosso lar, com sua espada, sua couraça, e seu escudo Que assim seja, amém Oração para ganhar dinheiro São Judas Tadeu, apóstolo de Cristo e mártir glorioso Grande intercessor em todo problema difícil Hoje recorro a você com muita fé, para pedir sua generosa assistência Pois me encontro abatido e atormentado pela falta de meios econômicos Você que é meu santo querido, meu bendito patrão e nobre protetor Acolha minha alma e meu corpo, minha mente e coração Eu, humildemente, e ajoelhado diante de ti Te peço pelos sagrados corações de Jesus e Maria Que me dirija a um olhar compassivo E não despreze minha sentida oração De maneira que não seja vã minha confiança Você, que além de por um singular amor Esteve unido com laços de parentesco ao divino Redentor Jesus Fonte de todo bem, e a poderosa ajuda dos desesperados Rogai por meu santo patrão e auxílio meu Para que amparado por sua valiosa intercessão Possa receber rápida e eficaz solução para minhas necessidades agonizantes Faça que possa obter dinheiro urgente para enfrentar os gastos Pagamentos, dívidas e poder viver com folga e tranquilidade Faça, te imploro, com a certeza de ser escutado Que consiga o que tanto necessito Bendito São Judas Tadeu Te honro com especial carinho e devoção Alcance-me a presença e fortaleza de Deus Proteja-me em toda circunstância Que não cesse nunca sua ajuda e consolo Obtenha-me pela graça do Senhor Jesus Maria e José Liberação, prosperidade, trabalho e saúde Faça que o bem-estar se instale na minha casa Como expressão do meu afeto e reconhecimento Eu te prometo promover sua autêntica devoção E desde agora, agradeço infinitamente seus favores Amém Oração para pagar dívidas Senhor, pela vossa intercessora A magnânima Santa Edviges Agradeço-te do fundo do meu coração a vida que tenho até aqui Santa Edviges Vos peço, com a certeza de que as bênçãos chegarão à minha vida Amada Santa, livra-nos das dívidas e das preocupações por causa das dívidas Livra quem faz esta oração Livra, também, quem ouve esta oração Envia teu amor e tua sabedoria santa para que eu possa ser um bom administrador sobre tudo o que tenho Sobre tudo o que eu possa ter Sobre tudo o que Deus vai me proporcionar E para que eu possa me livrar das tentações terrenas e não peque mais Agradeço-te, Santa Amada, generosa e poderosa Sabendo que minha fé nada é Diante da imensidão do seu coração amoroso Mas prometendo perseverar em Deus Pai Em nome de Jesus Cristo, Filho dele, nosso Salvador Rogo-lhe, Amém Oração da prosperidade Ó Deus criador do imenso universo Estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés Que eu seja envolvida por uma corrente de riqueza Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória E proclame a tua existência por onde eu passar E que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte Para que tudo o que eu tocar venha prosperar E até o que era para dar errado Passe a dar certo Tu és o dono do ouro e da prata Então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer abençoado e de muitas posses Manifeste em mim a tua grandeza e me faz a ganhar, conquistar e enriquecer Porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta Pelo poder do nome de Jesus Cristo Eu levanto a minha voz e profetizo que a partir de agora o dinheiro virá em todas as direções e em avalanches de abundâncias A partir de agora, o meu destino está selado Porque sou filho do Deus que criou todas as riquezas do mundo E vou me tornar muito rica Então, me torne o novo ganhador de todos os prêmios do universo que tenho merecimento Pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida É o que eu te peço, e determino o que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo Amém Pai Criador, sei que todo pedido feito com fé, é sempre atendido Como nos ensinou o nosso Senhor Jesus Cristo Assim, humildemente, te faço o meu pedido Que eu pague minhas dívidas, e meu dinheiro seja multiplicado, em teu poderoso nome Senhor, tenho fé que meu pedido já está sendo atendido, e me coloco sob sua proteção A partir de agora, seguindo as orientações divinas, vou pagar todas as minhas dívidas Pois o que é dos outros não me pertence, e nem me faz falta Pois a abundância divina flui até mim, como chuva constante e torrencial Afasto de mim, para sempre, a tentação do medo de passar necessidade De empobrecer, de diminuir meu patrimônio para pagar dívidas Quanto mais pago, mais recebo, com total confiança na lei Pois é dando, que se recebe Obrigado Pai, pela riqueza inesgotável, pela riqueza infinita, que vem a mim a cada dia De tal forma, que vou pagar todas as minhas dívidas corretamente Tenho fé absoluta, que Deus está me abençoando agora, e a abundância está na minha vida a partir deste momento Visualizo todas as minhas contas pagas, todos os carnês, boletos, faturas, e todas as demais dívidas Sem falha alguma A partir de agora, novas dívidas não serão criadas A divina providência está me protegendo, e impedindo todo tipo de despesa não planejada E terei uma vida próspera e equilibrada financeiramente Senhor, te agradeço por ser a prosperidade de bênçãos e riqueza em minha vida Assim seja, amém Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Vim de Espírito Santo Penetrai as profundezas da minha alma com o vosso poder Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado, que estão enterradas em mim Lavai no precioso sangue de Jesus, e aniquilai definitivamente toda a ansiedade que trago em mim Toda a amargura, angústia, sofrimento interior, desgaste emocional, infelicidade, tristeza, ira, desespero, inveja, ódio e vingança Sentimento de culpa e de autoacusação, desejo de morte e de fuga de mim mesmo Toda a opressão do maligno na minha alma, no meu corpo, e toda a cilada que ele coloca em minha mente Ó bendito Espírito Santo, queimai com o vosso fogo abrasador toda treva instalada dentro de mim Que me consome e impede de ser feliz Destrói em mim todas as consequências dos meus pecados e dos pecados dos meus ancestrais Que se manifestam em minhas atitudes, decisões, temperamento, palavras, vícios Libertai, Senhor, toda a minha descendência da herança de pecado e rebelião As coisas de Deus que eu próprio lhes transmiti Vinde Santo Espírito, vinde, em nome de Jesus Lavai-me no sangue precioso de Jesus Purificai todo o meu ser Quebrai toda a dureza do meu coração Destruí todas as barreiras de ressentimento Mágoa, rancor, egoísmo, maldade, orgulho, soberba, intolerância Preconceitos e incredulidade que existem em mim E, no poder de Jesus Cristo ressuscitado Libertai-me, Senhor Curai-me, Senhor Tende piedade de mim, Senhor Vinde, Santo Espírito Fazei-me ressuscitar agora para uma vida nova Plena do vosso amor, alegria, paz e plenitude Creio que estás fazendo isto em mim agora E assumo pela fé a minha libertação, cura e salvação em Jesus Cristo Meu Salvador Glórias a vós, meu Deus Bendito sejais para sempre Louvado sejais, ó meu Deus Em nome de Jesus, e por Maria Nossa Mãe Amém Senhor Jesus, Tu sabes curar os corações feridos e atribulados Te peço que cures os traumas que provocaram tormento no meu coração Te peço, de modo especial, para curar aquelas que são as causas do pecado Permito que entre em minha vida, cure-me dos traumas físicos que me afetaram na tenra a idade e aquelas feridas que me provocaram ao longo da vida Senhor Jesus, Tu conheces os meus problemas Coloco todos eles no Teu coração de bom pastor Te peço, em honra aquela grande chaga aberta em Teu coração, para me curar das pequenas feridas que estão no meu Cura as feridas das minhas lembranças, a fim de que nenhuma delas me faça recordar da dor, da angústia, da preocupação Cura, Senhor, todas aquelas feridas que, em toda a minha vida são causas da raiz do pecado Eu desejo perdoar todas as pessoas que me ofenderam Cura aquelas feridas interiores que me tornaram incapaz de perdoá-las Tu que sabes curar os corações aflitos, cura o meu coração Cura, Senhor, aquelas minhas feridas íntimas que são as causas dos males físicos Eu Te ofereço o meu coração, aceita-o, Senhor, purifica-o e dá-me os sentimentos do Teu divino coração Ajuda-me a ser humilde e afetuoso Concede-me, Senhor, a cura da dor que me oprime pela morte de pessoas queridas Faça com que eu possa ter paz e felicidade pela certeza de que Tu és a ressurreição e a vida Faz-me testemunho autêntico de Tua ressurreição, de Tua vitória sobre o pecado e sobre a morte De Tua presença no meio de nós Assim seja Amém Deus Pai, de infinita bondade e amor, venho a Ti, clamar por mim e por minha família Em nome de Jesus Cristo, Pai e pelo Teu poder, peço humildemente, que visite cada um dos membros de minha família Seja pelos laços sanguíneos, carnal, espiritual, e liberte-nos de toda obra do mal Destrua com seu poder, Pai querido, as macumbas, feitiçarias, magia negra, pragas, inveja, mal-olhado, maldição hereditária ou proferida contra mim Meus ancestrais, ou descendentes Que seu fogo consumidor agora consuma todo o mal em nós Em nossa casa, trabalho, estudo, vida social, financeira, sentimental, mente consciente e inconsciente Liberte nossas almas das contendas, desuniões, miséria, tristeza, mentira, falsidade, doenças hereditárias, assaltos, assassinatos, tragédias de todo tipo Seja física, espiritual ou mental Que as armadilhas do nosso inimigo carnal ou espiritual sejam agora desfeitas pelo seu poder Ó poderoso e glorioso Deus Envia seus anjos, Pai querido para proteger a minha família A mim, e a tudo que nos pertence Senhor Jesus Cristo, esteja conosco pelo poder de Deus Hoje e sempre, livrando-nos de todo o mal Seja real, ou pensamentos que nossos inimigos possam ter para nos atacar Querido Deus, Jeová, Jireh, liberte-nos também das dívidas, da miséria E provém fartura e riquezas em nossas vidas, vindas do teu trono, meu Pai e amado Senhor Eu te agradeço, meu Pai de amor e infinita bondade, no nome de nosso Cristo Jesus Amém Causas urgentes e impossíveis Glorioso São Dimas, agonizastes junto à cruz do Salvador e junto de Maria Mãe e refúgio dos pecadores Fostes, a primeira conquista de Jesus e Maria no Calvário O primeiro santo canonizado pelo próprio Jesus Cristo Quando vos garantiu o reino dos céus Ainda hoje, estarás comigo no paraíso Prostrado a vossos pés A vós recorro confiando na infinita misericórdia Que vos santificou no Calvário Nas chagas de Jesus crucificado Nas dores e nas lágrimas de Maria Santíssima Em minha grande aflição, humilhado pelos meus pecados Mas tudo esperando de vossa valiosa proteção Vos peço que intercedais por mim Valei-me, alcançai-me a graça a que vos suplico São Dimas, pelas chagas de Jesus crucificado Na vida e na morte Seja eu justificado Assim seja Amém Nossa Senhora das dores Eu te apresento todas as minhas necessidades Mágoas, tristezas, misérias e sofrimentos Ó Mãe das dores e Rainha dos mártires Que tanto sofreste ao ver teu filho flagelado Escarnecido e morto para me salvar Acolhe minhas preces Mãe amável Concede-me uma verdadeira contrição dos meus pecados E uma sincera mudança de vida Nossa Senhora das dores Que estiveste presente no Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo Fica também presente nos meus Calvários Eu te suplico esta graça de que tanto necessito Por piedade, advogada dos pecadores Nossa Senhora das dores Não deixes de amparar a minha alma na aflição e no combate espiritual Que a todo momento estou sujeito a travar Nossa Senhora das dores Quando as dores vierem e os sofrimentos chegarem Não me deixes desanimar Mãe das dores Envolve-me em teu sagrado manto e ajuda-me a passar pelo vale de lágrimas Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança Nossa Senhora das dores A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas E é pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Permanece conosco e dá-nos o teu auxílio Para que possamos converter as lutas em vitórias E as dores em alegrias Rogai por nós, ó Mãe Porque não és apenas a Mãe das dores Mas também a Senhora de todas as graças Nossa Senhora das dores Fortalece-me nos sofrimentos da vida Nossa Senhora das dores Fortalece-me nos sofrimentos da vida Nossa Senhora das dores Fortalece-me nos sofrimentos da vida Amém São Judas Padeu Glorioso apóstolo Fiel servo e amigo de Jesus O nome de Judas Iscariostes O traidor de Jesus Foi causa de que fosseis esquecido por muitos Mas agora a Igreja vos honra e invoca por todo o mundo Como patrono dos casos desesperados e dos negócios sem remédio Rogai por mim que estou tão desolado Eu vos imploro, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato Onde o socorro desapareceu quase por completo Assiste-me nessa grande necessidade Para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões Tribulações e sofrimentos São Judas Padeu Alcançai-me a graça que vos peço e tanto necessito Eu vos prometo, ó bendito São Judas Padeu Lembrar-me sempre deste grande favor E nunca deixar de vos louvar e honrar como meu especial e poderoso patrono E fazer tudo que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção por toda a parte São Judas Padeu rogai por nós Assim seja, amém Ó poderosa Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis Advogada dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refúgio e abrigo da dor que arrasta para o abismo do pecado e do desespero Com toda a confiança no vosso poder junto ao coração sagrado de Jesus A vós recorro no caso difícil e imprevisto Que dolorosamente oprime o meu coração Vós bem sabeis Vós bem conheceis o que seja o martírio do coração Pelos sofrimentos atrozes que padecestes Pelas lágrimas amargosíssimas que santamente chorastes Vinde em meu auxílio Falai, rogai, intercedei por mim Que não ouso fazê-lo ao Pai de misericórdia Fonte de toda a consolação E obtende-me a graça que tanto necessito Apresentada por vós a minha oração O meu pedido Por vós que sois tão amada por Deus Certamente será atendido Dizei a nosso Senhor que me valerei da graça Para melhorar a minha vida Os meus costumes e para cantar na terra E no céu a divina misericórdia Assim seja Amém Meu santo expedito Das causas justas e urgentes Socorrei-me nesta hora de aflição e desespero Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo Vós que sois um santo guerreiro Vós que sois o santo dos aflitos Vós que sois o santo dos desesperados Vós que sois o santo das causas urgentes Protegei-me Ajudai-me Dai-me força Coragem e serenidade Atendei ao meu pedido que tanto necessito Ajudai-me a superar estas horas difíceis Protegei-me de todos que possam me prejudicar Protegei a minha família Atendei ao meu pedido com urgência Devolvei-me a paz e a tranquilidade Serei grato pelo resto de minha vida E levarei seu nome a todos que têm fé Santo expedito Rogai por nós Amém Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Vós que nos amais E nos guiais todos os dias Vós que sois a mais linda das mães A quem eu amo de todo o meu coração Eu vos peço mais uma vez Que me ajudéis a alcançar a graça Que tanto necessito Sei que me ajudareis E sei que me acompanhareis sempre Até a hora da minha morte Assim seja Amém Agora Todos os portais que dão acesso a saúde Fartura e felicidade Estão abertos em sua vida Receba a sua divina herança e seja feliz Repita a giga oração sempre que achar necessário Por você mesmo Ou por seus entes queridos Amém Seus caminhos estão abertos E sua vida está totalmente protegida Mantenha a atitude mental positiva Pois desde já Sua vida é plena e próspera Assim seja Amém Faça a oração para Fechar o corpo Com toda sua fé Todas as noites antes de dormir Ou se for continuar acordado Antes da meia noite Não passe mais de 24 horas Sem estar protegido por esta poderosa reça Você está abençoado e sua vida está protegida Amparada e fortalecida Em nome de Deus Faça esta giga oração Diariamente Para assim permanecer Que a divina providência Te conceda prosperidade E abundância Em todos os dias de sua vida Assim seja Agora sua vida financeira está totalmente protegida Mantenha a atitude mental positiva Pois desde já Sua vida é plena e próspera Assim seja Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus Que é todo poderoso Te abençoe e te proteja E na fé Conceda-lhe as graças que estás necessitando Através da poderosa intercessão de Maria Santíssima A quem o Senhor nada nega No poderoso nome de Jesus Amém Deus Vos abençoe e vos guarde Que ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável Que ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz Que ele vos dê a saúde do corpo e da alma Assim seja Amém Estivemos e estaremos sempre unidos em oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Permaneça conosco em oração Deixando seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando este vídeo Obrigado por orar conosco Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém Amém Amém